Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na Coluna Drone tem voo do Falcon 1808 e também o uso do aplicativo. É muito legal ver você junto com a gente aqui na Coluna Drone. Moçada, muito obrigado pela sua presença. Você que curte drones, você que gosta do assunto, é uma honra ter você conosco aqui. Aproveita você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, você que está chegando no nosso canal e estamos chegando no mundo dos drones, viu aqui esse dronezinho bem bacana e quer saber mais informações sobre ele. Nós fizemos um overview desse drone, mostramos todas as características dele e hoje nós vamos mostrar o que? Nós vamos mostrar o aplicativo dele e também o vídeo de voo desse dronezinho para a gente também conferir a qualidade da câmera. Ele tem uma câmera simples, mas tem uma câmera e é por isso que é bacana você estar junto conosco para você obter informações desse aqui e de uma pancada de outros drones que nós já fizemos review e já mostramos aqui no nosso canal. Então eu convido você a se inscreva aqui na Coluna Drone agora mesmo, tá bom? Deixa para depois não, porque você acaba esquecendo, tá bom? Deixa um likezinho também e ativa as notificações. Moçada, ah, eu também lembro você que está assistindo o vídeo, você que tem DJI, você que quer um drone DJI novo ou usado, tá? Ou fazer manutenção em drones DJI e FIMI, eu vou deixar aqui embaixo o link da Drone Livre, tá? Drone Livre. Na Drone Livre você vai ter mais informações, você liga lá e você fala que você vem aqui da Coluna Drone para você ter mais informações como você comprar o seu drone novo ou usado ou então manutenção do seu drone, tá certo? É bem legal, tá? Loja física, muito legal, já fui algumas vezes lá, muito legal de verdade, eu recomendo. Bom, moçada, então, ó, no vídeo de hoje, então, nós vamos mostrar, então, o voo desse Falcon 1808 e, claro, também as principais funções aqui do aplicativo dele, tá? Lembrando, pessoal, o seguinte, ó, vocês estão vendo que a imagem está um pouquinho escura, porque para evitar do reflexo aqui da luz aqui bater na tela e prejudicar a visualização aqui do aplicativo. Para você fazer o uso do aplicativo desse drone, né, lembrando que esse aplicativo serve para quê? Porque esse drone aqui você pode controlar ele usando o celular ou então você pode controlar usando o controle remoto que acompanha ele também, tá bom? Então, para você usar esse aplicativo, você tem aqui, esse aqui é o manual de instruções, você tem aqui atrás, ó, dentro aqui do, ou melhor, aqui dentro, né, do manual de instruções, aqui, ó, você tem o QR Code para você fazer o download desse aplicativo em iOS, Android China ou Order, tá? É claro que a gente vai escolher Order, tá bom? Ou então, se você quiser, pura e simplesmente, entra na sua loja lá de aplicativos do seu celular e digita lá HFAN, tá? HFAN, tá certo? Digita lá, vai aparecer o aplicativo aqui para você fazer o download, né, que eu vou abrir aqui para vocês, tá bom? Aqui está, que é esse aplicativo aqui, o HFAN, tá? O HFAN, certo? Bom, é o seguinte, para você fazer o uso do app, acontece o seguinte, você tem duas opções, tá? A primeira opção, você pode voar usando o seu drone, tá? Normal, como qualquer outro drone, e, ah, e deixar aqui o seu celular aqui, e você vai visualizando as imagens da câmera lá, certo? Outra opção é você voar usando o celular, tá? Lembrando, pessoal, pelos testes que eu fiz, eu fiz vários voos com esse dronezinho aqui, pelos testes que eu fiz, a distância com o celular não passa de 30 metros, tá? Então, assim, realmente é bem assim, bem próximo mesmo, porque ele usa o Wi-Fi, tá? A rede, o sinal Wi-Fi, ele, opa, o sinal Wi-Fi, ele, o sinal Wi-Fi, ele não é tão bom assim em relação à distância. Com esse controle remoto, aí sim eu cheguei em mais de 100 metros, tá? Com esse controle remoto aqui, tá certo? Bom, então, você fez o download, aí o que você vai fazer? Você vai ligar, você vai fazer aqui a ligação do seu drone, tá? Ligou o drone, você vai vir aqui, ó, você vai entrar aqui na sua rede, né, do seu Wi-Fi, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vai entrar aqui na rede do seu Wi-Fi, vai ter essa aqui, ó, Wi-Fi, 4K, etc e tal. Clicou aqui, a partir desse momento, você vai ficar, vai aparecer essa mensagem dizendo que a internet não está conectada. E a partir desse momento, moçada, vocês vão entrar aqui no Headphone, né, ou 8phone, como tá escrito lá, tá? E aí, aqui nós temos, basta você clicar aqui em Start e aí ele vai abrir, deixa eu virar aqui, tá lá. Nós já temos as imagens aqui do drone aqui, tá certo? Eu vou baixar um pouquinho aqui o celular pra poder a gente visualizar melhor aqui o nosso droninho aqui, tá certo? Prontinho, moçada. Bom, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu desabilitei aqui o Wi-Fi pra poder ligar o controle remoto, tá? Por quê? Porque se eu ficar muito tempo sem comandar aqui o acionamento dos motores, ele desliga, tá? Ele tem um desligamento automático de mais ou menos 2 minutos. Então, de vez em quando, eu vou fazer isso aqui, ó, vou ligar aqui pra manter ele ativo, tá? Bom, então, você aqui, entrando aqui no aplicativo, lembrando que eu só vou mostrar as partes mais básicas aqui do funcionamento dele, tá? Vocês vão entrar aqui em Flight Mode. Aqui em Flight Mode, você tem duas opções. Você tem Master Mode e Flight Mode. Esse Master Mode é o uso aqui do seu drone, do seu rádio. E o Flight Mode é o uso, você usando aqui o seu celular como voo mesmo, né? Usando ele como controle, tá? Você tem aqui esse negócio aqui, que é o Now SSID. É pra localização aqui do geoposicionamento do drone. Só que esse drone não tem GPS, certo? Bom, entrando aqui, você tem aqui a opção de Calibrate e Start. Calibrate, clicou aqui. Se você estiver usando o celular, ele vai deixando uma superfície plana. O drone vai fazer a calibração do giroscópio dele, tá? É interessante você fazer isso caso você caia com o drone, etc. O que não foi o nosso caso aqui, tá? Então, a gente vai daqui em Start. Quando você entra aqui em Start, ó, nós já temos aqui a interface aqui do aplicativo. Nesse botão aqui, você volta pra tela inicial, tá? Esse botão aqui, o que você tem nessa função aqui? Se você clicar aqui em Ligar aqui, o que ele faz? Você tem isso aqui, ó, e você meio que controla uma espécie... É como se fosse você querendo controlar um gimbal, tá? Mas não é um gimbal. Simplesmente ele pega a imagem, tá? Você tá vendo, ó? Ele dá um zoom na imagem e depois você controla simulando um zoom, tá? Um zoom não. É, um zoom, mas um gimbal, né? Procurar sim uma imagem, né, etc. Tá bom? É pra isso que serve. Aqui você ativa as diversas opções de câmera, porque ele tem duas câmeras. Ele tem a câmera frontal, que é essa daqui, e tem uma câmera na parte inferior, que é usada pra que ele localize... É, ajudar ele a estabilização do drone quando ele tá voando em ambiente, por exemplo, dentro de uma casa, etc. Tá bom? Então, como é que a gente faz? Você clicou aqui, ele vai aparecer todas as opções aqui, e aí você vai escolhendo qual é que você quer. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, ele ficou com a imagem, tá vendo, ó? O drone tá aqui, ele tá pegando essa imagem dessa câmera aqui. Tá, ó? Vendo, ó? Certo? E aí você tem outras opções. Aqui tem a opção, por exemplo, ele vai dividir a tela, né? Nessa opção aqui, especificamente, metade da tela vai ser a câmera frontal, e a outra metade vai ser a tela do seu celular. Não sei pra que que serve isso aqui, tá? Qual é a função específica disso. Mas você tem essa opção aqui, tá? Aqui vai ser também a mesma coisa, tá vendo? Como você vê aqui, você tem a câmera aqui do drone, né? E a câmera do celular aqui, nesse quadradinho. E por aí vai, moçada. Tem várias opções de visualização. Tem uma que ele pega a metade, tá vendo? Tem mais opções aqui, ó. Ele pega a metade da câmera de baixo, etc. Então, assim, vai aí a... Opa, fechou. Aqui de novo. Então, vai aí do seu gosto aí, daquilo que você queira fazer, tá? Aqui em MV, ele te dá outras opções aqui. Por exemplo, você pode aplicar filtros, né? Você pode, por exemplo... Aqui você abre a galeria de fotos e imagens que tá no celular. Lembrando que esse drone não tem entrada pra cartão de memória. Então, ele pega as imagens, manda via Wi-Fi pro seu celular enquanto você tá voando e grava no celular. Tá bom? Então, é só isso. É bem simples mesmo, tá, pessoal? Voltando aqui. Você tem essa opção aqui pra você voar o drone usando como joystick, né? O celular, etc e tal. Essa aqui é aquela função que nós vimos. E aqui tem umas outras... Aqui você pode fazer molduras, essas frescuradas todas, certo? Beleza? Então, moçada. Aqui, nesse caso aqui, nós temos... Você pode ir do lado direito aqui, ó. Do lado direito aqui, nós temos foto e imagem. Aqui, clicou aqui, eu tiro uma foto. Aqui, eu começo a gravação das imagens, certo? Então, é bem... Como vocês verem, pessoal, é muito parecido com todos os outros apps de droninhos de brinquedo como esse aqui, tá? Aqui você entra no folder, de novo, é a mesma coisa. Essa aqui é a função take-off. Se você apertar esse take-off aqui, o drone sai voando. Ele aciona o motor e sai voando disparado. Então, nem vou mexer. Aqui, eu posso alterar a sensibilidade do drone, tá? 100%, 30%, 60%, tá? Lembrando que isso aqui, pessoal, que eu estou falando de controle do drone, inclusive, esse aqui, só vai funcionar se você tiver... Não igual eu estou aqui. Eu estou usando aqui o controle remoto, tá? Não é nó. Mas se você estiver usando celular, aí sim, ele vai funcionar essas funções que eu estou mostrando aqui de controle do drone, tá certo? Mais uma vez aqui, então, repete a função de vídeo e imagem. E aqui embaixo, nós temos flight mode, né? Esse flight mode aqui é aquela... São aquelas opções de você fazer gestos, né? Que, inclusive, está até mostrando aqui no manual de instruções. Pessoal, eu tentei fazer esses controles aqui de gesto, né? Interface mode, master mode, etc e tal. Não, assim, não foi muito bem sucedido, tá? Ele não estava seguindo aí aquilo que o manual diz. Lembrando que, às vezes, nem o Spark mesmo, que é um drone DJI, não consegue, muitas vezes, se tiver muita luminosidade ou baixa luminosidade, ele não funciona direito. Que tirado esses droninhos mais simples, tá? Mas está aqui. Aqui nós temos um botão aqui de stop. Isso aqui é você... Se você apertar esse botão de stop voando com o seu controle remoto, ele desliga os motores e cai igual uma pedra, tá? Então, fica atento a isso, certo? O que mais, o que mais? Aqui nós temos... É, basicamente, pessoal, essas aqui são as funções mais... As funções aqui de uso do... Aqui do aplicativo HFAN, tá bom? Eu lembro também vocês, pessoal, que caso vocês forem voar, por exemplo, ou vocês têm um outro drone e não sabem qual é o aplicativo, então o aplicativo saiu da Play Store, não sei o quê. Tenta esse aqui, esse HFAN aqui, né, esse HFAN aqui, vê se funciona. A gente sempre faz isso quando a gente precisa fazer qualquer tipo de troca aí, né, de aplicativos entre um drone e outro, tá certo? Então, pessoal, esse aqui é o aplicativo simplesinho, bastante comum e tradicional a todos os outros drones dessa categoria aqui do... Dessa categoria aqui do Falcon 1808. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar pra vocês as imagens que nós fizemos aqui usando a câmera aqui do 1808, tá certo? E eu lembro, mais uma vez, pessoal, que o link desse drone está aqui na descrição, tá certo? Quer saber o preço baratíssimo desse drone aqui com câmera? Na descrição do vídeo tem essa opção pra você conferir. É um link oficial aqui da coluna drone e com certeza absoluta que você vai comprar e vai receber como a gente recebeu o nosso também, tá certo? Tá legal, então vamos agora fazer o teste em voo aqui do nosso Falcon 1808, tá? Eu já vou deixar desde já, tá? Vou já dar o meu veredito desde agora. É sim uma opção boa se considerar, né, em se tratando de custo, né, de preço, né, um dronezinho baratinho pra você brincar com ele. Sim, é uma opção interessante a se levar em consideração. É claro que tem outros produtos de qualidade até melhores do que esse, por exemplo, o Teng Mini, né, mas esse aí sim realmente é um produtinho bacaninha pra você brincar. Aí eu tô fazendo alguns testes, né, vendo aí o quanto que ele fica, quanto que o sistema ótico, né, ele mantém o drone posicionado. E vocês viram aí que ele não manteve tão bem, mais uma vez aí falando do Teng Mini, né, ele não ficou tão paradinho, mesmo num dia igual hoje que tava sem vento, pessoal. Nesse dia ele tava sem vento e ali nos primeiros momentos ali ele não ficou parado ali, o sistema ótico ali não funcionou muito bem, mas depois ele começou ali meio que se acertar e aí sim ele ficou num determinado local mais paradinho, né. Claro que o ambiente ali, né, eles recomendam que você voe num lugar onde tenha mais contrastes, né, pra facilitar. Aí eu tô fazendo aí um teste aí mostrando pra vocês o pouso automático dele. Eu achei muito seco, tá, ele deu aquela pancada no chão assim. Não é muito bom, né, é algo que fosse um pouquinho mais suave, mas o pouso automático funciona. Aí eu tô usando a função Headless Mode, aquele que o drone deixa de ter uma proa específica. Aí foi erro meu, né, eu fui bem próximo ali das árvores, que eu não tô acostumado a usar o Headless Mode, né, mas funciona a contento, tá. Funciona de uma maneira satisfatória para um drone da categoria brinquedo, né, categoria toy. E aí eu achei bem interessante que eu fiz um teste de retorno pra base, né, o Retorno to Home. E olha só, o droninho voltou e pousou bem próximo de onde ele havia decolado, né. Ou melhor, de onde nós estávamos, né, e isso me surpreendeu, né, eu achei interessante porque esses dronezinhos assim, pessoal, não adianta. Você pode acionar o Headless Mode, ele não volta. Aí é o ponto negativo, não só desse drone, mas de muitos outros drones dessa categoria, que é voar usando o celular. É uma porcaria. Realmente, pessoal, eu não gosto de usar celular. Por quê? Porque você tá ali usando o celular, você tá olhando pro seu drone, e aí, de repente, o seu dedo começa a deslizar pra fora daqueles dois círculos, aonde é, efetivamente, os controles do drone, tá certo? O controle ali, né, a direção do drone. Quando vai ver, você tá clicando em outro lugar que não é o controle, né. E aí vai acabar acontecendo aí o que aconteceu comigo, já já vocês vão ver, que eu perdi meio que, digamos assim, o controle do drone. Ele começou a se afastar, né, já já vocês verão. Ele começou a se afastar, e nessa hora que ele começou a se afastar, ele começou a perder o sinal do Wi-Fi. Porque, como eu lembrei, aí, ó, começou, ó, tá vendo, ó. Eu tentando ali, eu comecei a tentar trazer o drone de volta, né, levantei o celular pra aumentar, tentar melhorar a qualidade do sinal, e aí eu consegui, aí eu consegui trazer o drone de volta. Mas, é, voar drones usando aplicativo, eu não gosto, tá vendo, ó. Aí, ó, eu tentando trazer o drone de volta, e de repente aí o sinal pegou, né, me aproximei dele, o sinal voltou, né, em torno aí de 50 metros, e aí eu consegui trazer o drone de volta, né. Felizmente, esse drone, o Falcon 1808, ele possui esse rádio controle, né, que aí sim funciona legal. Bom, agora nós vamos ver aí a qualidade das imagens, pessoal. Respondendo, então, a pergunta, não, ele não tem, ele é 4K, né, especialmente pra fotos, né, mas ele não tem a qualidade de Full HD, tá certo? Como vocês estão vendo aí, tá vendo, ó. A imagem é bem ruimzinha, não tem estabilização, tá certo? Então, não pense que você vai ter aquelas imagens de drones DJI, FIMI, que não vai ter. É essa imagem que você vai ver aí na hora que você jogar no seu cartão de memória. Esses trancos, assim, essas mudanças de quadro, assim, repentina, é por causa da qualidade da transmissão de Wi-Fi, tá. Do momento que sai a imagem que você tá capturando lá no drone, a câmera tá capturando e manda pro seu celular, recebe uma série de interferência, então, assim, a qualidade cai muita, tá certo? Muito mesmo. Diferentemente nas fotos, tá, as fotos ficam um pouquinho melhores. Mas, vocês veem aí que o 4K que se refere à caixa aqui do drone, se refere ao tamanho 4K, tá, ou seja, o tamanho, a largura da foto real ali, na hora que você vai, você joga, por exemplo, num Photoshop, ele tem ali o tamanho de um 4K, mas a qualidade definitivamente não é 4K, né. Se você quiser um drone que filme com qualidade muito grande, tem várias opções, tem aí na coluna várias opções de drones que filme 4K, tá certo? E aí tá as fotos aí, ó, tá vendo? As fotos realmente ficam melhores, porque não depende daquela perda de qualidade da transmissão de vídeo, né, de dar um link do vídeo, né. Como vocês podem ver aí, ó, imagens mais escuras, né, fica bem granulado, né, fica bem, tem muito ruído, né, e aí eu dei um zoom, né, dei um simples zoom aí, e vocês veem aí que realmente não tem nada de Full HD 4K nessas imagens, como eles falam no coisa, né, aqui na caixa. Mas assim, pessoal, é um dronezinho, assim, de brinquedo, é pra você se divertir, é pra você dar de presente, é pra você brincar aí com a família, tirar fotos bem simples, tá certo? E é uma opção muito boa pra quem quer o seu primeiro drone, pra quem quer um dronezinho bem baratinho, o Falcon 1808 eu recomendo nesse aspecto, tá? Lembrando que tem outras opções melhores, né, como o Teng Mini, mas esse, no dia que eu tava pesquisando, né, o Falcon 1808, ele tava mais barato, por exemplo, que o Teng Mini, tá certo? E ele é um pouquinho maior que o Teng Mini, então ajuda aí a você já acostumar com as características aí de drones maiores, tá certo? Lembrando que o link desse drone está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então eu vou deixar aqui o link aqui, pode clicar nesse link, é um link oficial, e você vai receber na sua casa, assim como a gente recebeu também, tá certo? Eu também convido você a assistir o overview completo dele, né, onde eu falo a quantidade de coisas que vem junto com o drone, né, vale a pena você assistir também, tá certo? Tem diversas outras opções de dronesinhos também pra você, tá? Aproveita que tá chegando aí o final de ano, já adquira o seu pra você dar de presente, né, não somente pra dar de presente, mas também pra você, tá? Pra você, começa com esses drones aí, pessoal, E pra você, quando você for pegar um drone maior, tipo um Phantom, um Mavic, um FIMI-X8, um Altair Robotics, né, você vai estar com a mão ali muito melhor, vai ajudar bastante aí na qualidade dos seus takes, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem assistindo, se você curte drones, gosta do assunto, se inscreva agora mesmo na coluna drone, toda semana tem vídeo novo pra você, e a gente se vê no próximo vídeo.